Legal, aqui é mais um vídeo bobinho de quintal produtivo, olha o que eu fiz, eu peguei os vasos aqui e plantei esses tomatinhos, e pegou legal, não só nesse, mas como pegou em vários, viu, quem conhece sabe que isso aqui é muito gostoso, então é mais uma dica aí ó, de você pegar e plantar em vasos, qualquer espacinho ó, hum, muito bom, tudo mesmo, olha, então tem bastante ó, hum, tem bastante mesmo, então, mais uma dica aí, olha só, é você comprar, nessas lojinhas que vendem aí, é, sementes né, aí você tanto pode colocar, ó, aqui tem uma jabuticaba do lado, mas não afetou não, tanto você pode colocar em vasos, como você pode fazer lá embaixo, eu também tenho plantado diretamente na terra, dos dois jeitos pegou bem, e aqui é muito sol, olha, bate um sol muito forte, e ainda assim deu bem, só que aguando sempre né, então olha, hum, mais uns aqui, é isso aí, vale a dica, hum, fica por aqui, esse aqui é pra vocês, hum, 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 hum. E aí e aí